Tchibum Tchibum Da cabeça ao bumbum Todo dia banho Desde o dia em que eu nasci Mamãe, o que é que eu ganho? Por que tanto banho assim? E não adianta amanhã Ela joga água em mim De noite ou de manhã Desde o dia em que eu nasci Tchibum Tchibum Da cabeça ao bumbum 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 Todo dia banho Só porque sou um bebê Alguém do meu tamanho Não escolhe o que fazer Mas quando eu crescer Aí não tem mais nada Só vou entrar no banho Pra sair com a namorada Tchibum Tchibum Da cabeça ao bumbum Tchibum Tchibum Da cabeça ao bumbum Tchibum Tchibum Da cabeça ao bumbum Tibum, tibum, da cabeça ao bumbum Tibum, tibum, da cabeça ao bumbum Todo dia banho desde o dia em que eu nasci Mamãe, o que é que eu ganho? Por que tanto banho assim? E não adianta amanhã Ela joga água em mim De noite ou de manhã Desde o dia em que eu nasci Tibum, tibum, da cabeça Tibum, 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 da cabeça Tibum, tibum, da cabeça Tibum, tibum